Não somos todos iguais, não somos todos jovens, nem somos todos bonitos. Não vivemos todos em Lisboa, não temos todos casa, não temos todos carro e nem todos sonhamos ter. Esta é a mais recente campanha da Caixa Económica Montepio Geral, que pretende diferenciar a marca dentro do panorama bancário português. O anúncio vem materializar a aposta numa nova imagem lançada no início do ano, que reflete o investimento do banco numa transformação digital. Nós estamos a adequar a nossa oferta aos clientes, aos novos comportamentos, àquilo que os clientes esperam de um banco, neste caso de nós, que é um banco muito próximo dos clientes, e portanto daí que toda esta estratégia digital esteja montada exatamente para que os clientes, em qualquer momento, em qualquer local, quando entenderem, poderem entrar em contato e poderem relacionar-se com o banco para satisfazer as suas necessidades de serviços bancários. A estratégia de transformação digital do Montepio assenta num conceito, relevância. Criar relevância para os clientes e, dessa forma, compreendê-los e ir ao encontro das suas necessidades e, se possível, antecipando os seus desejos. E esse ir ao encontro é particularmente relevante porque é feito no canal que o cliente escolhe como o seu canal de eleição. E nós, no banco, aquilo que temos que fazer é, de facto, adaptarmos à vida do cliente, Trabalhar para o cliente e trabalhar no canal que o cliente prefere é, de facto, uma estratégia muito importante e é a estratégia de omnicanalidade que nós estamos a construir com esta transformação digital. Uma estratégia que nasce para acompanhar um mundo em mudança, onde há um consumidor mais informado e que apela por uma experiência omnicanal. O canal físico continua a ser estratégico na relação com o cliente e é por isso que os mais de 300 balcões do banco se irão decorar com uma imagem mais moderna, jovem e tecnológica. A sociedade está a mudar muitíssimo e a vida financeira das pessoas reflete muito essa alteração. Portanto, se nós, há 10 ou 15 anos, tínhamos clientes, essencialmente, do canal físico, clientes que se orientavam por uma lógica muito orientada para a posse. E, hoje em dia, o movimento que sentimos é, claramente, uma entrada na economia da partilha, na economia da experiência. Essa é, efetivamente, um dos grandes desafios para a banca e na alteração e na reformulação, por completo, da sua estratégia e da sua oferta, digamos assim, muito concretamente. O Monte Pio é um banco que está há muito tempo no mercado, portanto, é um banco sólido e, à semelhança de outros setores, de facto, o setor bancário atravessou alguma crise, como todos os outros setores atravessaram. Com a transparência que se pretende dar também através do digital, o cliente percebe perfeitamente aquilo que tem, o que quer fazer e como vai fazer e, portanto, é isso também um dos esforços da estratégia digital. Assente nos pilares da tecnologia, processos e pessoas, a estratégia passa também pela aposta numa app, sites e no home banking, já que o mobile é o canal com maior investimento no processo de digitalização do banco. Em 2018, vamos apostar essencialmente em analítica de dados e em conhecer ao detalhe os nossos clientes e os hábitos dos nossos clientes. Só assim é que nós, efetivamente, podemos reformular ofertas e apresentar-lhes aquilo que é efetivamente relevante. Uma estratégia digital só é bem-sucedida se cria relevância para a instituição que está por trás dessa estratégia.